Veja o que diz o texto sagrado, por favor, você que se enquadra dentro desse contexto de rejeição, excluída, excluído, seja no trabalho, seja em casa, seja onde quer que você for, preste bastante atenção ao texto lá de Gênesis, capítulo 29. Primeiro livro da Bíblia, capítulo 29. Como Deus é grande, Deus é glorioso, Deus é magnífico. Capítulo 29, versículo 31, por favor. Vendo, vendo, pois, o Senhor que lia era desprezada. Todo mundo a desprezava, mas não o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sinto o gozo da alma, só em falar. Ele ama os desprezados. Ele sempre amou os excluídos. As pessoas pobres, as pessoas necessitadas, aflitas, as pessoas depressivas, as pessoas que o mundo tem rejeitado. Deus ama essas pessoas e ele conhece cada uma delas. Ele conhece você. Ele sabe o que você vem passando, gemendo durante anos a fim. E diz o texto que, Vendo, pois, o Senhor que lia era desprezada. O que que ele fez? Abriu a sua madre. Que era a coisa mais importante na mulher naquela altura. A mulher que dava filhos, ela era considerada. A mulher que não dava filhos, era considerada como figueira amaldiçoada. E quantas mulheres estão me ouvindo agora e que se sentem assim. Hoje tem aquela, tem um jeitinho para a mulher engravidar. Mas naquela altura não tinha nada disso. Lia era desprezada. O que que Deus fez? Para compensar a gravidade da sua dor, ele abriu a sua madre. Mas a irmã, a irmã diz aqui o texto. Porém, Raquel era estéreo. Não foi Deus quem a fez estéreo. A natureza a fez assim. Podemos dizer assim. Mas, Lia, a desprezada, foi a mais considerada. E é a mais considerada. Por quê? Porque ela gerou sete filhos. Seis homens, que é uma riqueza incalculável, que era naquela altura, e uma menina. Mas dos sete filhos, nasceram as duas principais tribos do estado da nação de Israel. Nasceu Judá, que foi o nome que a mãe lhe deu, e nasceu também Levi. Judá é o que deu origem ao Senhor Jesus Cristo. Jesus é filho de Judá, da tribo de Judá. E levitas, eram os sacerdotes. Quer dizer, nasceu o salvador e o sacerdote. Deus quer abrir a sua vida. Quer que você seja frutífero. Quer que você seja uma árvore frutífera, frondosa. e dê frutos maravilhosos. Deus quer fazer isso na sua vida.